Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata Você, 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 você sabe o que é ser um youtuber? Você sabia que o Toguro é um youtuber? O que vem na sua cabeça quando você vê a palavra youtube? Quando você fala, ah, eu vi aquele vídeo no youtube Aquele menino ali não é um youtuber? Nossa, aquele vídeo bombom no youtube Qual a visão que vocês têm de um youtuber, né? Muitas pessoas têm a visão de que o youtuber é aquele pessoal que não estuda Aquela pessoa que grava qualquer coisa pra ter visual Aquela pessoa que faz isso, aquilo, aquilo outro Aquilo, pá, pá Será que eu posso mostrar a minha visão do que é ser um youtuber? Ou falar sobre mim? O que eu acho que eu sou? Pesado, né, mano? Até brisei aqui nesse pensamento O que será que eu sou, né? Quem eu sou? Toguro, na minha visão de Toguro Bom, posso resumir pra vocês? Toguro, por que você tá gravando esse vídeo agora? Galera, postei um videozinho ontem Mostrando, eu até pensei Pô, acho que a galera vai achar que eu tô me achando Eu quase não posso com esse título, né? Do cartão Black Caralho, eu recebi alguns comentários no meu direct De tipo assim Caralho, moleque, você tá se achando? Ah, você só posta ostentação Ah, 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 ah Peraí, deixa eu me hidratar, né? Galera, eu sou o Toguro Eu sou um youtuber Eu sou um youtuber que grava daily vlogs Você sabe o que é daily vlogs? Daily vlogs é um resumo da sua semana É um resumo de três dias Alguma coisa que você faz durante a semana Algumas coisas que você faz Que eu faço na semana Divido em cortes E posto em um vídeo só Isso é o Toguro Isso é o daily vlog do Toguro Que esse ano vai completar cinco anos, velho E sempre foi a mesma coisa Vídeos sem edição Vídeos com poucos cortes Vídeos aleatórios Agora, esse vídeo talvez eu dou uma cortadinha ou outra Que é essa tal de respirada, né? Eu vejo vídeos, mano Eu não vejo muita graça em meme E isso, e edição, e bababá A pessoa que é mais foda do youtuber É o Whindersson Nunes É, mas ele é digital, né? É o Toguro É, mas ele usa uma GoPro É Eu não gosto muito de utilizar memes Só gosto mais, mano Todos os meus vídeos é gravado Eu só passo tudo pro computador Junto tudo, curto ali, curto aqui E posto pra vocês Tô postando um videozinho por dia Sou muito criticado Já falei isso porque eu sou eu Eu sou eu 100% Qual o Toguro? Por que você gravou falando do cartão? Um black Você tá se achando? Você postou pra pagar a mina? Você postou pra isso, pra aquilo? Galera, eu postei meramente pra mostrar o cartão Meramente pra mostrar um conteúdo diferente Eu sou um youtuber Eu vivo de conteúdo Eu vivo de criação de conteúdo E nem sempre eu tenho um conteúdo bom Nem sempre eu tenho Pô, sei lá Viajando pras cataratas do Niágara Um conteúdo diferente Eu, tipo, sei lá Sei lá Sei lá Nem sempre eu tenho um conteúdo que pode agradar você Tem gente que tá no meu canal pra ver os Trollas Tem gente que tá no meu canal pra ver o B Tem gente que tá no meu canal pra ver o Tadala Fela Tem gente que tá no canal Tava no canal pra ver a minha mãe Tem gente que tá no canal pra ver o Toguro Tem gente que tá no canal pra ver academia, musculação Acredito eu que eu sou um vlogger, daily vlog Toguro, você é um vlogger maromba? Eu sou um cara Youtuber, de daily vlog Sou um vlogger maromba? Deixa eu aí a incógnita pra vocês Fala se eu sou um vlogger maromba que posta musculação Ou se eu sou um vlogger maromba, daily vlog Que grava tudo Grava a Z4 Pô, Toguro, você grava a Z4 Você se acha? Você tá postando a Z4 pra se achar? Irmão, a Z4 é um conteúdo É a Dona Amélia O Celtinha é um 9,90 O Gol é o Gol retido O B é o B Eu não sou uma pessoa normal Eu quero deixar bem claro Eu sou um Youtuber que posta daily vlog Eu trabalho no Youtube Hoje o Youtube é minha renda Eu tenho patrocínios porque meu canal tem visualização Eu tenho patrocínios porque meu Instagram tem like, tem comentário É uma troca que a empresa faz comigo Um valor, seja em mercadoria, seja em viagem, seja nisso, seja naquilo Eu ganho pra postar conteúdo Então hoje o Youtube, pra mim, é meu trabalho Eu tomei uma decisão, há uns 3 anos atrás, muito foda Que foi sair do meu emprego e viver do Youtube A hora que eu falei A galera que acompanha meu canal, tá ligado Quem não acompanha, eu falo isso, galera Porque eu tô ganhando uma média no Instagram De 2 a 1.500 inscritos dia no Instagram E no Youtube essa média também Então por mês, esse mês eu ganhei 60 mil inscritos Então tem 60 mil pessoas que não sabem da minha história 60 mil pessoas Por isso que eu tô, guru, por isso que você posta foto Shampado do ano passado É mais ou menos isso, galera Pra galera que tá chegando Vê que eu já fui shampado algum dia É que agora eu tô em busca Algumas pessoas comentam Pô, tu, guru, você só posta foto antiga, né mano Eu falo, mano, eu ganho 1.500 a 1.000 inscritos por dia Então, galera, eu sou um Youtuber Eu não sou Eu, 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 buguei Eu sou um Youtuber O que que o Youtuber faz? O Youtube grava vídeos Por isso que você gravou vídeo falando disso, daquilo Sim, galera Eu tenho, às vezes se você pensar Pô, meu vizinho postou lá no Snapchat Que ganhou Tem um cartão black Tem uma BMW Z4 Pá, pá, pá Que ele tem tudo isso pra pegar a mina Talvez isso seja se achando Mas eu não Tudo que eu posto, galera É pra gerar conteúdo Peço milhões de desculpas Se às vezes o meu conteúdo não pode agradar a você Mas você tem que pensar Que você é 1% do público Sei lá, meio 0,% E tem um milhão de outras Tem um milhão de pessoas que gostam do meu conteúdo Então o meu conteúdo é muito variado Às vezes eu posto Z4 Ah, não gosto de conteúdo de carro Que nem a galera fala Pô, você tá postando muito conteúdo que não é de maromba Galera, mas tá dando retorno Tem uma galera que curte Então eu posto maromba Sou um vlogger maromba Sou vlogger toguro Eu sou um Youtuber E eu posto coisas pra gerar repercussão Eu posto coisas pra gravar Posto coisas Mas tudo que eu posto É porque eu quero ser postado Tudo que eu posto Quero que vocês vejam E às vezes eu postei do cartão Pô, queria que a galera Eu sou muito curioso, velho Pô, queria Nunca tive um cartão black Só quis mostrar pra galera Que é um cartão black No YouTube foi muito bem aceito esse vídeo Postei o vídeo Tem 10 horas, ó Tem... Deixa eu ver quantos acessos 220 mil visualizações, velho 25 mil likes 600 deslikes É muito deslikes? É muito deslikes, né, velho Mas se você olhar na proporção São 25 mil contra 600 Então estamos vencendo ainda Queria pedir muitas desculpas Eu ainda pensei nesse título Pô, será que eu posto cartão black? A galera vai achar que eu tô me achando Galera, não tô me achando Eu aprendi Vocês sabem muito bem Que eu aprendi que dinheiro não é nada Carro não é nada É só Vamos levar nada dessa vida É só um conteúdo do meu canal É só um modo de gerar repercussão De gerar visualização E de gerar conteúdo Peço muitas desculpas Se algum conteúdo no meu canal Não te agrada Peço mil desculpas Se algum outro conteúdo Não te agrada Mas eu sou um youtuber Hoje eu me considero Um profissional Eu ganho dinheiro do YouTube Então eu sou um youtuber Caralho, tu, você é youtuber? Eu sou Esse cara que falou foi o bruxo Toguro, você falou E falou E não falou nada Resume Quem é o Toguro 2019? Quem é o Toguro Youtuber? Bom, meu nome é Toguro Eu sou um youtuber Hoje eu sou um educador físico Não atuo na área de educação física Estudo nutrição Não atuo na área de nutrição Toguro, pra que você cursa nutrição? Pra que você é formado em educação física? Futuro Acredito e afirmo que o youtuber não é pra sempre Vejo e acompanho algumas pessoas da mídia aqui Estavam lá em cima Da noite pro dia caíram Da noite pro dia eram ricos Da noite pro dia caíram Da noite pro dia era bonito Ficou feio Era gordo Ficou magro Era magro Ficou gordo Então o YouTube é isso A ondulação E daqui a um tempo eu não quero depender do YouTube Eu quero montar meu negócio Quero montar minha academia Quero ser formado Quero dar aula Quero dar isso Quero dar aquilo Quero montar um centro pra cuidar de obeso Quero montar um chip E eu vou montar porque eu quero Estou me preparando pra isso Estou estudando nutrição pra isso Estou formado em educação física pra isso Então eu estou plantando o meu futuro Quero comprar casa de aluguel Não quero depender do governo Quero depender do meu trabalho Toguro, você é muito sortudo, né? Você tem um milhão Porque você é sortudo Não, galera Ralei e ralo São duas horas da manhã Vou finalizar esse vídeo Vou gravar outro vídeo Vou pro carnaval Tame Muzambinho Vou gravar amanhã Não, amanhã é sexta Sabadão de manhã Já vou gravar um vídeo Mostrando o shape A evolução que eu tive Em 40 dias de dieta 40 dias de treino Então acompanha Meramente pra falar Esse vídeo Quem é o Toguro? Eu sou um YouTuber Prazer Tamo junto Fideriza É nóis Acompanha Fideriza Acompanha Fideriza Tamo junto É nóis, fellas Eu sou um YouTuber Prazer Eu não sou uma pessoa normal Eu sou um YouTuber Toguro, você tá chato pra caralho, né, mano? Eu vou dar like porque eu gosto de você Mas esse vídeo não foi muito louco, não Felas Tamo junto Fideriza É nóis Toguro Toguro